Nós precisamos estar aqui por causa de Cristo, e às vezes nós estamos com tão pouco de Cristo em nós. É tempo de nós recomeçarmos nas nossas emoções, tem gente que está preso nas emoções lá no passado. A minha mãe era assim, o meu pai era assim, a minha bisavó, a minha avó. E aí Paulo aqui, ele vai nos dizer que o fato é, que sempre vamos ter que recomeçar. E o texto nos instrui de que é necessário, que é determinante, identificarmos a necessidade que eu e você tem de recomeçar. Porque a vida não dá para ser passada limpo, seria tão bom né, tem momentos que eu quero voltar atrás e se eu pudesse eu dizia assim, eu não faria isso. Eu me comportaria diferente. Mas não dá para passar a vida limpo, o que aconteceu ontem não vai acontecer hoje. Todo dia se renova, inclusive a misericórdia do Senhor sobre nós, graças a Deus. Então não dá para passar a vida limpo, o que você viveu ficou. Agora é recomeçar e recomeçar de uma nova forma. E aí Paulo aqui nos dá três instruções para nós não nos perdermos e não vivermos de forma leviana, como o pastor disse. Mas, nesses últimos tempos, está mais próximo, cada dia mais próximo à volta do Senhor, tem coisas que eu não queria ver. E o triste é que ainda vai piorar mais. Se você for ler em Apocalipse, você vai ver, a palavra de Deus nos instrui, nos mostra tudo. E eu queria dizer que vai ser fácil, mas para aqueles que não estão enraizado, firmado, aqueles que não têm vivido tripés, que é a oração, a leitura da palavra, o jejum, não irão suportar. Eu fico pensando, quando Deus fala que vai tirar uma igreja de dentro de uma igreja, é porque muitos estão convencidos de que são crentes, que são convertidos e não são. Muitos brincam de ser crente, são apenas religiosos e não convertidos. Porque o convertido de verdade, na palavra de Deus, não vive uma vida leviana. E para isso, né, nós vamos aprender, e a palavra nos ensina que ao homem é dado o direito de viver apenas uma vez. Ou seja, não dá tempo de passar a limpo. Não tem segunda chance. E não tem como você ir pagando, né, ah, eu pequei, então eu vou pagar por esse pecado. Não, não tem como. A vida é curta. Lá em Salmos 90, o verso 9, 12, por favor, Carlos. O Salmo, o versículo 9 até o 12, diz. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Então, os dias passam muito rápido. Não há reencarnação. Há uma urgência de termos o senso de recomeçarmos rapidamente. Recomeçar e não ficar ponderando o que vou fazer, aonde vou. Nós não temos mais esse tempo. Como eu disse, Jesus está às portas. Só não vê isso quem não conhece a palavra de Deus. E Paulo aqui nos dá algumas lições para recomeço. Ele nos ensina no versículo 12, que eu preciso encarar a realidade. E que isso não é fácil. Isso não é fácil. E sabe por que não tem sido fácil? Porque a saúde emocional do ser humano tem estado muito abalada. Não é fácil voltar na realidade. Na terça-feira eu estive aqui conversando com a doutora Marcilene. E aí foi preciso voltar em algumas situações. E eu pude entender. Não é fácil. Nós ficamos relutando. Né, doutora Alain? Os pacientes ficam relutando porque não querem voltar. E por isso a saúde emocional está tão abalada. A gente não quer encarar a realidade. A gente não quer mudança. Porque mudar requer de nós negar a nós mesmos. Abnegar a minha vontade. Deixar de viver eu e viver o Cristo. E ter a mente de Cristo. E se comportar como Ele. Nós, e se nós estamos assim, então nós estamos desconectados. E precisamos conectar com a realidade. Conectar é um pré-requisito para a mudança de vida. Para recomeçar. Para cuidar do que é necessário. E isso demanda. Nós termos ação. Eu e você precisamos ter ação. O pastor Luiz falou isso no início do culto. O que o Senhor tinha para fazer para mim e para você, igreja. Já está pronto. Mas nós precisamos. Ele sempre vai esperar de mim e de você uma atitude. E essa atitude de recomeço. De encarar. Eu preciso deixar o vício que eu tenho. Da bebida, da droga. Eu sou um viciado e eu preciso deixar isso. O meu casamento está ruim. O meu relacionamento está desgastado. Eu preciso urgente procurar os líderes de casais para me ajudar. Para me aconselhar. Eu preciso procurar o meu líder. O pastor Luiz, o pastor Lucinho sempre está dispostos a ajudar. Eu preciso deixar de ser quem eu sou. Essa natureza carnal. E dizer como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas para isso eu preciso encarar a realidade. E aí ontem eu fiz uma pergunta. Para o meu esposo. Você acha que é fácil ver aquilo que está na ponta? Dentro do nosso nariz? E ele disse não. E aí. Eu quero que os homens me perdoem, né? Mas os homens ainda têm mais dificuldade. A gente fala assim. Está lá naquela gaveta. Na sua gaveta. E aí ele fala assim. Eu não achei. Mas eu não achei. Então o óbvio é estar tão próximo de nós. E às vezes nós não vemos. Requer de nós um esforço muito grande. Requer de nós um esforço muito grande para encarar a realidade. Isso não é fácil. E Paulo estava falando disso. E Paulo, um dos maiores apóstolos. Como eu disse, ele tem a minha admiração. Um dos maiores apóstolos reconheceu. Olha. Eu não alcancei a perfeição. Ele vai falar aqui. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Ele reconhece que não é perfeito. Porque a perfeição só vai ocorrer, sabe quando? Sabe quando nós vamos ver o que está na nossa frente, na ponta do nariz? Quando formos glorificados. Quando ganharmos um novo corpo. Quando estivermos ali na glória. Porque ainda há a presença do pecado em nós. E nós se temos que fugir do pecado. Às vezes nós gostamos dele. Porque é gostoso. O mundo é gostoso. Mas é tão passageiro. Né? Para quem... Eu nunca gostei de bebida. Mas tem gente que gosta de bebida e acha que é isso que traz a alegria. Mas no outro dia vem uma ressaca. Um cansaço. Um querer de cama. Um não querer ir para a igreja. Um não querer ver a cara do pastor Luiz. Né, pastor Luiz? É um fugir. Porque o pecado está próximo de nós. Então eu preciso reconhecer tudo isso. Eu preciso saber de onde eu estou saindo. Eu preciso saber qual é a minha fraqueza. Eu sei a minha fraqueza. A minha fraqueza é que eu sou explosiva. Então, muito rápido. Eu tenho que tomar cuidado. Porque o explosivo, ele causa uma ferida, um dano. E aí você tem que voltar atrás e reformar. É pior. Então, na fila da paciência, eu preciso ir muitas vezes. Exercer o fruto do domínio próprio exige um esforço muito grande de mim. Não parece, né? Mas é assim. Né, então eu preciso reconhecer isso. Porque se eu não reconhecer, se eu não encarar essa realidade, não vai haver mudança. Eu preciso ter essa clareza. E eu preciso todos os dias trazer a lembrança e fazer cinco perguntas existenciais. Quem você é em Cristo? Isso é uma pergunta de identidade. Faça essa pergunta pra você. Às vezes a gente tem facilidade de falar do outro. Eu estou dizendo de você, de mim. Faça essa pergunta. Você sabe quem você é de verdade? Essa é uma pergunta de identidade. Não tem nada a ver com o que nós desempenhamos. Eu sou ótima na cozinha, assim, né? Tirando a modéstia, eu sou ótima na cozinha. Mas isso não tem nada a ver com a minha identidade. Quem eu sou? Eu e você somos filhos de Deus. Somos corredeiros da graça de Deus. E às vezes deixamos de viver isso. Deixamos de viver essa realidade e vivemos uma realidade assim. Não, eu tenho uma carranca aqui na minha cara. E essa carranca era da minha avó, que é descendente de índio. E aí eu não desfaço ela. Não, meus pais se divorciaram. Então, se não der certo, eu casei. Mas se não der certo, eu também vou divorciar. E não encaramos a realidade. Eu preciso saber e encarar a realidade de onde eu venho. A árvore diz quem é os frutos. E se a raiz, se o tronco estiver podre, não tenha dúvida, os frutos vão ser podres. Pode até parecer bonito, mas daqui a pouco ele murcha e cai. Eu estava olhando lá uns cocos que o irmão Hélio colheu. Lá em casa tem um pé de coco. Tem uns que estão lá, do dia que ele colheu, estão lindos lá, secando. Mas teve outros que rapidamente murcharam. Ou seja, tirou lá do pé antes da hora. E ele simplesmente murchou. Então, de onde que eu venho? Qual é a minha raiz? Tem gente que fica lá enraizado lá. No passado. Sofrendo. E eu preciso também encarar como realidade o que que eu estou fazendo aqui. Qual o propósito de estar aqui? Qual o propósito de estar no Fé e Família? Então, eu preciso saber quem eu sou, de onde eu venho, o que estou fazendo aqui, o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar, qual é a minha vocação, qual é o meu chamado. Às vezes eu insisto em estar aqui cantando louvor, desafinando todo mundo. Quando Deus me quer pregando, evangelizando. Quando Deus me quer ali na recepção, na ação social. Então, o que eu posso fazer? Qual é o meu chamado? Isso fala de habilidade. Qual é a sua habilidade? Aonde o seu coração arde, queima. Qual é o seu chamado? E eu também preciso me perguntar, para onde estou indo? Tem gente que vive, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu preciso de saber para onde eu estou indo, onde eu quero chegar. Eu preciso ter uma meta. E eu sei para onde eu estou indo e onde eu quero chegar. E eu quero chegar no céu, apesar de mim. Eu quero chegar no céu. Eu quero encarar a realidade de que eu necessito ser convertida e não convencida. Que eu preciso de mudança. Que eu preciso todo dia de diretrizes bíblicas. Não de autoajuda. Eu gosto de ouvir o Augusto Cury, eu amo. Mas a minha diretriz vem do Senhor. Está aqui. Esse é o meu manual de vida. Aqui tem tudo o que eu preciso. Aqui se eu estou triste, ele tem uma palavra que me alegra. Se eu sou orgulhoso, ele me fala para ser humilde. Eu só preciso encarar, né? Quem eu sou, do que preciso, o que posso fazer e aonde estou indo. Porque no céu entra quem tem coração puro. Mãos limpa. E é a palavra de Deus que diz, se eu não me engano, lá no Salmo 15. Então, Paulo, ele vai nos dar essas diretrizes aqui no verso 13 e 14. Para me ajudar a encarar. Para esta realidade. Para estabelecer uma estratégia. Eu gostaria que você colocasse, por favor. O versículo. Paulo, ele estabelece aqui uma estratégia. Ele vai reconhecer aqui. Que ele não é perfeito. Mas que ele também não está parado. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, ele não ficou preso lá no passado. Ah, eu era o Saulo, pobre de mim, coitado de mim, fiquei cego por um tempo. Agora vejo. Ah, não. Ele encarou a realidade. Eu fui Saulo, sim. Eu matei muitos. Mas agora eu vou ganhar muito mais. E avançando para os que adiante de mim estão. Então, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, eu prossigo para o alvo. Eu olho para Cristo. Eu reconheço que eu sou imperfeito. Eu encaro a realidade de todas as minhas imperfeições. Você acha que é fácil subir aqui e reconhecer que você é um pastor. E que a sua dificuldade é o domínio próprio? Que você é explosivo? Que você tem que se abnegar da sua vontade? Você acha que tem dia que eu não tenho vontade de pegar alguém pelo pescoço? Tem. Eu sou corpo. Eu tenho alma, eu tenho espírito, mas eu tenho um corpo. Mas eu preciso encarar essa realidade e dizer, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Eu sei aonde eu quero chegar. E para alcançar esse prêmio, eu tenho que me negar, morrer para mim viver Cristo. Eu tenho vontade de fazer coisas que eu fazia antes. Gente, não queira conhecer a pastora Eliane sem Jesus. Tem coisa que eu lembro que eu falo, que coisa terrível. Foi eu mesma que fiz isso, né amor? Mas era Eliane sem Jesus. Hoje, o meu alvo é Cristo. E é muito difícil lutar. É fácil lutar contra o outro. Eu venho aqui, falo um monte de coisa para você e vou embora aliviada. Mas lutar contra você mesmo, reconhecer, ver você, olhar no espelho e ver você por trás daquele espelho. De dentro para fora. Tem dia que a gente fala, nossa, Deus fez isso, né? E aí nós precisamos, para avançar para o alvo, viver os três tripés de Deus, da palavra de Deus. Que é a leitura da palavra de Deus. Não tem como. Seu braço forte pode te levar até a metade do caminho, vou dizer. Estou colocando muito longe. Mas vai te trazer cansaço, fadiga. É um desastre quando nós agimos na nossa vontade, no nosso querer e no nosso braço forte. Para avançar, eu preciso avançar baseado na palavra de Deus. Não faça nada sem pedir essa direção. Sem ser instruído por Deus. Da menor coisa. Porque uma folha cai porque o Senhor permite. O cabelo cai porque o Senhor permite. Tudo foi criado por Ele. Tudo é para Ele. Um relacionamento acontece. Você sabe essa família que você tem? Talvez você pense que foi até uma má escolha. Mas essa família foi a que Deus escolheu para você. Foi aquela pedrinha lá que pegou essa pedrona aqui, ó. E vai lixando até se encaixar. É assim. Tem coisas nele que vai me tratar. Tem coisa que eu olho nele e falo, ufa. Dói. Arde. Mas é isso que Deus tem. Tem dia que a Bárbara, a Jaqueline, a natureza delas tem algumas coisas que é réplica, né? Mas é difícil lidar com isso. E eu peço socorro, Deus. Eu não quero uma segunda Eliane, não. Eu quero a Bárbara, a Caroline. Então, só tem como, através desses tripés, vencer. Que é lendo a palavra de Deus. Que é orando. Que é jejuando. Quebrando, crucificando essa carne. Isso é fácil? Não. Nada é fácil. Você acha que foi fácil para o Senhor morrer naquela cruz? Passou quando está meio tempo. Eu nem olhei. Faltam oito minutos. Já estou terminando. Então, e um dos maiores problemas que nós temos nessa geração de hoje é a disciplina. Não é fácil vir orar de madrugada. Já tem dois finais de semana, né? Isso. Dois, duas. Já tiveram dois madrugadão. Eu não vim. É fácil acordar de madrugada? Aquele cobertor te chama para trás de novo. E você, se você não lutar, você não sai debaixo dele. Então, um dos maiores problemas da geração de hoje é a ausência de disciplina. Mas mesmo quando você não quer orar, ore. Se você não tem nada para falar, se é só lágrimas, ore com lágrimas. Se você tem o silêncio ali, mas dobre seu joelho. E com seu silêncio, ore ao Senhor. Quando nós jejuamos, nós coroamos ao Senhor. Nós estamos dizendo para Ele, que nós amamos a Ele mais do que qualquer lasanha deliciosa. Mais do que qualquer cheiro de café. Eu amo café. Eu sinto o cheiro lá na cama quando ele nem está pronto. É dizer, Senhor, eu te amo muito mais do que aquele café gostoso que o pastor chegou. Hélio, leva lá na cama para mim. É. Orei muitos anos. Você está pensando que foi fácil? Não. Não. Mas quando a gente cai na mão do oleiro, né? Deus molda. E aí Ele fala assim, você quer um cafezinho na cama? Eu falo, se não ter que pagar. Aí Ele fala, não, só quero te trazer um cafezinho na cama. Fala, isso é ótimo. Então, Paulo, Ele nos ensina muito nas cartas dEle. E quando eu faço esse jejum desse café delicioso, eu estou dizendo, Senhor, eu te amo muito mais do que tudo nessa vida. Eu estou encarando a realidade de que minha carne precisa ser crucificada e de que não existe outro Deus além de ti. E no verso 15, Paulo vai dizer para nós aqui que não existe estratégia humana que convença o homem. Quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. E para isso eu preciso exercer a minha fé. Por isso é exercitando a fé através do recomeço. Porque a verdadeira fé, ela nos impulsiona a exercitar, a buscar esse recomeço. E eu quero que você fique de pé. Recomeçar é exercitar a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero te motivar nessa manhã e dizer para você que tem jeito. Se você reconhecer. Se você encarar a realidade de quem você ainda é. E dizer para Ele nessa manhã que você quer recomeçar. Seja em qual for a área da sua vida. Se é o financeiro, então eu preciso me organizar e administrar melhor as minhas finanças. Se é no casamento, eu preciso então dialogar mais e discutir menos. Sentar a mesa. Fazer a refeição junto. Ter comunhão. Dizer olhando um no olho do outro e dizer. Eu gosto disso. Eu não gosto disso. Mas o pastor Elio, dia 17, agora são 35 anos de casado. E mais quase 4 de namoro, noivado. Então quase 40 anos juntos. E aí só de olhar um para o outro eu já sei que ele gosta, que ele não gosta. Eu sei se ele está falando para mim que continua. Ou se ele quer que eu pare. Mas foi um exercício da fé. Foi um encarar. Essa Eliane. Que existe. Não vale a pena. Ela precisa mudar. Eu peguei na mão do Elio um dia. Olhei dentro do olho dele e disse. De você eu não quero largar. Eu não nasci para ser uma mãe solteira. Para criar filhos sozinha. Elas precisam de um pai. E eu reconheço, ainda disse para ele, com muita dificuldade. Eu reconheço que eu tenho mais falhas do que você. Mas eu aceito. E nós fomos para o encontro de casal, pastor Luiz. E eu disse para ele. A nossa mala vai pronta porque ali vai ser a decisão. Nós estamos encarando a realidade que precisamos e necessitamos de transformação. Mas aqui nós decidimos. Ou vamos continuar ou vamos desistir. E Deus nos pegou na curva do rio. E eu falei, eu não te largo mais. E ele falou, e eu não te deixo jamais. E nós até aqui tem chegado. Tem dia que a tampa da chaleira esquenta. Mas a gente olha um no olho do outro e diz. Assim nós não conseguimos. E aí nós vamos para o tripé. Para a palavra de Deus. Para a oração. Para o jejum. Assim nós sentamos com as nossas filhas. A Jaqueline é casada. Tem dia que ela vai lá em casa. Eu falo, minha filha. Esse comportamento não está me agradando. Vamos exercitar a fé. Vamos orar para que isso mude. Como esposa. Como esposa, como mãe, como filha. E a gente ora. E a gente busca. E a gente exercita a fé. E Deus tem feito. Então eu gostaria que você agora, é você e Deus. Porque você sabe a sua fraqueza e a sua necessidade. E você só não vai recomeçar para viver o novo de Deus e receber o renovo nessa manhã, se você não quiser. Porque nós somos o nosso maior inimigo. Nós nos boi-bo-coitamos. Nós fingimos, nós preferimos viver uma doce mentira do que uma verdade, uma grande verdade. Nós ficamos nos enganando, anos nos enganando, que está tudo bem. E terça-feira, quando descascou as feridas, coisas que eu pensei que já estavam resolvidas. Doeu demais. Eu pensei que ela ia ter que chamar o SAMU para me tirar daqui de dentro da igreja. A Bárbara chegou e falou, mãe, o que aconteceu? Falei, não sei. Eu ainda estou em outro planeta. Mas é necessário. Por cima, a casca está sequinha, cicatrizada. Mas embaixo, está cheio de pus. E o Senhor, nessa manhã, quer recomeçar com feridas cicatrizadas. O Senhor está curando nessa manhã. O Senhor está operando nessa manhã. O Senhor está fazendo maravilhas nesse lugar. O Senhor tem um novo recomeço para você como mãe, como filha, como serva, como pai, como esposo. O Senhor tem um recomeço para nós. Exercita a sua fé e comece a orar. Comece a dizer para o Senhor. O que você quer recomeçar? O que você precisa recomeçar? O Senhor nos fez para vivermos o melhor e do melhor nessa terra. Para o Senhor, 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 eu sou nervosa, eu fico irada facilmente. Senhor, Senhor, eu tenho, a minha carne tem fluído mais do que o Espírito. Senhor, eu preciso ter mais fome, mais sede da Tua Palavra. Eu preciso prosseguir para o alvo. E a minha fé ainda não está alcançando. E eu preciso de fé. É o momento de você se rasgar na presença do Deus e deixar que Ele faça, que Ele te tome, porque Ele está nesse lugar. Mas Ele precisa da sua ação. Ele precisa do mexer, do movimentar. Ele precisa de você reconhecer. Que de você mesmo, você não pode chegar em lugar nenhum. Ele precisa que você reconheça que você depende dEle. Que você precisa dEle. Que você necessita dEle mais do que o ar que você respira. Prossiga para o alvo. Para que você alcance o prêmio. É Ele que transforma. É Ele que faz. É Ele que está nesse lugar. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. O que tem é a Palavra de Deus. É a vida com Deus. É o caminhar com Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça nessa manhã. E que você viva. Viva na expectativa de Deus. E viva um novo recomeço. Eu profetizo sobre a igreja do Senhor Jesus. Nessa manhã. Na autoridade do nome de Jesus. Amém.